O presidente do Peru, Pedro Pablo Kuzinski, afirmou na quarta-feira que seu país enfrenta um golpe de Estado disfarçado depois do pedido de sua destituição, que vai ser debatido e votado nesta quinta-feira no Congresso. Em mensagem transmitida pela televisão, acompanhado de seus vice-presidentes, Martins Vizcarra e Mercedes Araoz, Kuzinski disse que a Constituição e a democracia estão sob ataque, um golpe sob disfarce de interpretações legais supostamente legítimas. O Congresso, dominado pelo Partido Força Popular, vai ouvir a defesa do presidente nesta quinta-feira diante das acusações de que uma empresa sua recebeu dinheiro da construtora Odebrecht. Logo depois, vai ter um debate sobre o pedido da sua destituição. Sobre isso, Kuzinski exigiu do Congresso respeito pela decisão popular que o colocou na presidência em 2016. O governante afirmou que durante sua defesa no Congresso, vai responder com clareza pontual as acusações de que ele teria se beneficiado com pagamentos da Odebrecht. A permanência de Kuzinski à frente do país foi seriamente questionada depois que foi divulgado na semana passada que uma empresa sua ofereceu serviços de consultoria à construtora brasileira entre 2004 e 2007. Kuzinski reconheceu que recebeu pagamentos por um contrato de assessoria, assinado por seu então sócio com a Odebrecht, quando ele era ministro do governo de Alejandro Toledo. No entanto, o atual governante disse que não tinha conhecimento de que o dinheiro era desse contrato até que foi apresentado na semana passada pela comissão parlamentar que investiga a Lava Jato no Peru. O presidente admitiu que cometeu erros ao explicar de maneira confusa e duvidosa a forma como sua empresa fez esses trabalhos. O chefe de Estado disse que vai se apresentar no Congresso com a consciência tranquila e que tem fé nas instituições democráticas.